O Departamento Estadual de Estradas e Rodagens do DR está com as inscrições abertas para o processo seletivo. Ao meu lado está o diretor aqui do DR de Icaqual que vai falar mais sobre essas vagas, quem pode participar e como que está sendo o processo? Então, o processo está sendo feito através do site, que está disponível nas redes sociais, tem no site do DR de Rondônia, então você faça sua inscrição, está aberta a vaga de empregos, são vagas de um processo seletivo, não são empregos fixos, muitas agentes da população não entendem essa intermédia, são empregos temporários, mas o que vale a pena para a população que está procurando um emprego, operário, entre outros, busque no edital, dê uma lida certinho, se você se enquadra, e a partir dessa data, até o dia 12, agora as inscrições estão abertas. Agora, Alex, são 100 vagas temporárias distribuídas em várias cidades do estado, né? Correto, aqui em Icaqual vai ter uma abrangência de operadores, entre outros, então você pesquise lá, dá uma olhadinha e veja certinho qual se enquadra aí, e para quem está à procura de um emprego aí na nossa região aqui. Agora, vale a pena ressaltar que as inscrições têm um prazo para serem feitas, né? Correto, o prazo tem que ser feito o mais rápido possível. Agora, os selecionados, eles deverão trabalhar a partir do dia 1º de junho até o dia 30 de novembro deste ano, por isso que é temporário? Correto, isso. Isso é meio que emergencial, né? Dentro das demandas aí que nós tivemos já aposentados, entre outros, né? Aí acarretou um pouco desses chamados, desses profissionais, né? De fora do quadro para dentro do quadro do DR do estado de Rondônia. Muito obrigada pelas informações. Então, as vagas são para operários, operador de máquinas e oficial de manutenção. Agora, para você que é interessado, que quer fazer esse processo, participar desse processo seletivo, tem que correr para fazer as suas inscrições, porque termina no dia 12 de abril. Com imagens de Gilberto César e Aleixópolos para o programa Rondônia Urgente.